Continuam sendo procurados os criminosos que mataram um idoso de 69 anos no bairro Santa Terezinha, em Manhuaçu. Segundo a polícia, a vítima foi encontrada caída numa escadaria próxima à casa onde morava. Vamos conversar sobre esse caso ao vivo. Quem tem mais detalhes é a repórter Alessandra Garcia. Boa tarde, Alessandra. Boa tarde, Saulo. Boa tarde para todo mundo que está conosco aqui no BG. Ô, Saulo, quando a polícia chegou ao local, a Viela 10, da rua São Lucas, essa vítima, esse homem, o senhor José Laureano Filho, de 69 anos, estava caído na escadaria e ele já estava morto. Esse crime foi ontem, em Manhuaçu, e a perícia da Polícia Civil constatou que esse homem, que essa vítima, foi atingida com pelo menos quatro disparos, nos braços, nos ombros e também no pescoço. A polícia apurou que esse senhor, o senhor José Laureano, ele morava nesse local já há algum tempo e ele não tinha nenhum conflito, nenhuma desavença, não tinha nada que o envolvesse com algo ilícito, algo constatado. E, então, a polícia ainda não sabe qual seria o motivo desse crime. Foram feitas, inclusive, buscas na casa dessa vítima para ver se encontrava alguma coisa que o ligasse a alguma motivação, mas até então nada foi constatado. A polícia pede que qualquer informação que consiga, que possa ajudar a elucidar esse crime, que a pessoa entre em contato pelos canais 181 e também o 190 e faça a denúncia. Lembrando que essa denúncia é anônima, viu, Saulo? Eu volto com você. Obrigado, Alessandra, pelas suas informações, hein? O idoso de quase 70 anos, morto em Manhuaçu. Que coisa, hein? Meu Deus do céu!